Eu tenho marcado na próxima semana uma audiência com o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e também com o ministro Meirelles, para tratar do fluxo de recursos para que esses projetos, que são absolutamente essenciais e importantes, eles possam ter o seu cronograma cumprido. A gente não pode ter projetos estratégicos como submarino nuclear, como navios, como cibernética, como astros, durando décadas. Isso não é bom para o Brasil. E tampouco é bom para o emprego e para o desenvolvimento. Por isso, eu vou procurá-los e espero que venha convencê-los de que nós precisamos concluir esses projetos, que são essenciais para o país. Ministro, quais erros o senhor considera que o governo passado cometeu em relação às Olimpíadas e quais serão as novas medidas? Eu acho que o governo anterior, ele não liderou o processo. Isso ficou muito na mão da Prefeitura. Num primeiro momento, o governo do Estado. Depois o governo do Estado entrou num parafuso em termos de, como todos vocês sabem, em termos orçamentários financeiros. Então, nos cabe agora liderar esse processo. Hoje, logo mais, nós vamos ter uma reunião conjunta de ministros que estão envolvidos com o presidente da República. E na quarta-feira, eu estarei indo lá para supervisionar todas as obras, entrar em contato com todas as autoridades e fazer, a partir daí, um monitoramento permanente dessas Olimpíadas. Agora, saiba de uma coisa, elas vão ser realizadas, elas vão dar certo e vão dar orgulho aos brasileiros perante todo o mundo. Isso aí você não tem a menor sombra de dúvida. Nós estamos absolutamente prontos para suprir qualquer necessidade que se faça necessária para o bom desempenho das Olimpíadas. Vai haver ocupação, ministro, de comunidades no Rio pelas Forças Armadas? Não creio necessário. Nós entendemos que esse tipo de trabalho é feito pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro. E nós estamos também solicitando um reforço da Força Nacional de Segurança. De tal sorte que, embora nós tenhamos hoje 38 mil homens empenhados nas Olimpíadas, não apenas no Rio de Janeiro, mas nas diversas capitais onde você vai ter futebol, eu posso lhe garantir que nós temos total capacidade de suprir qualquer deficiência e qualquer problema que venha a acontecer. Mas, pelos informes que hoje eu recebi, a situação de segurança está devidamente monitorada. Nós não temos, portanto, acredito eu, o que temer. E, obviamente, a gente espera que assim seja até o fim das Olimpíadas. Ministro, na área de inteligência. O senhor disse que nenhum dos objetivos será inexequível, independentemente da crise econômica pela qual o país passa. Qual vai ser a estratégia orçamentária nesse cenário? A estratégia orçamentária é você procurar fazer com menos mais. É você procurar focar em projetos estratégicos e, obviamente, conseguir que a gente caminhe. É evidente que nós vamos andar um pouco mais devagar, não resta a menor sombra de dúvida. O que você não pode é descontinuar. O que você não pode é parar anos, recursos humanos que foram investidos, bilhões de reais que aconteceram. Então, o que nós queremos é o mínimo. E nós também temos capacidade de gerar recursos. Uma das coisas que nós vamos propor ao governo é a capacidade que tem as forças de gerarem elas próprias recursos para poder suprir uma parte das suas necessidades. Nós só precisamos mudar a regulamentação. Mas pode ter certeza. Nós vamos ser muito criativos nessa área, no sentido de ajudar o governo e, obviamente, ajudar também esses projetos estratégicos das Forças Armadas. Não tenha dúvida disso. Ok? Na área de inteligência, estão acontecendo problemas de interação com outros países na realização dos jogos? Tem algum problema nesse campo? Olha, isso aconteceu. Mas eu acredito que, sob a direção do ministro Sérgio Etchgoin, a gente supera rápido. Há uma boa vontade de cooperar todos esses países. Por exemplo, a Inglaterra se ofereceu espontaneamente para nos ajudar em tudo, até porque elas foram o último país a realizar uma Olimpíada. E a gente tem mantido contatos através, particularmente, da Polícia Federal, que tem sido o principal conduto. E eu acredito agora que, com a reestruturação do Sistema Brasileiro de Inteligência e da ABIN, a gente consiga suprir esse déficit que vinha sendo verificado até aqui. Ok? Obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção. Você acabou de acompanhar a entrevista coletiva do novo ministro da Defesa, Raul Jugman. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho